Tudo bom, Miro? Como você tá? Ventando muito por aí? Aqui tá uma ventania, nossa! Tô quase voando aqui. Ventando muito. Ventando muito mesmo, tem que segurar a cadeira. Nossa, um barulho de vento aqui, acho que não tá atrapalhando, não dá pra ouvir, mas eu fico até incomodada com o quanto o vento tá soviando aqui. Ô Miro, deixa eu falar sobre esses trechinhos que a gente traz agora, né, de falas ali do Edson Fachin, de Alexandre de Moraes e até agora do Fux também, né? É interessante como, de certa forma, esses ministros, sem citar o nome de Bolsonaro, respondem a atitudes e ataques de Bolsonaro, né? Sobre essa última fala de Fux em relação à população LGBTQIA+, o CNJ faz essa ação agora, hoje mesmo o Bolsonaro voltou a fazer uma daquelas péssimas piadas homofóbicas, né, durante o Encontro Nacional do Agro, ele falou sobre ex-ministros da Defesa e o uso de pistola, enfim, aquelas piadas deprimentes de tio do pavê, né, mas que são ofensivas e são criminosas, né, porque homofobia é crime. Então, e daí o CNJ de alguma forma responde, né, cria uma ação importante ali de defesa dessa população. Tem, é claro, daí o TSE também, né, Edson Fachin falando sobre democracia, Alexandre de Moraes, que assume agora a presidência do TSE também, ali numa fala, é isso, eles não citam Bolsonaro, mas me parece que eles estão cerceando, de fato, né, esses ataques de Bolsonaro, falando sobre as urnas eletrônicas, sobre o processo eleitoral brasileiro, que é confiável. Você vê assim também, você vê que o TSE, nesse momento, está sendo bastante ativo em responder ataques de Bolsonaro? Então, Thalita, falamos do vento, mas não te dei boa tarde, boa tarde. O TSE e o Supremo acabaram virando um certo contraponto a essa escalada fascista no Brasil, são as contradições desse mundo. Eu acho que o Fachin exagerou um pouco ao dizer que a democracia se verga, mas não se quebra. Não, já se quebrou, né, se quebrou em 64, se quebrou em 68, se quebrou no golpe contra Dilma em 16, então quebra a democracia. Eu acho que o Fachin, inclusive, chama a atenção para isso, para estar atento a riscos que existem contra a democracia. O TSE virou um contraponto, o Conselho virou um contraponto a essa onda fascista, essa escalada fascista, depois de ter ajudado, inclusive, a chocar esse ovo da serpente. Acho que o TSE demorou, muitas vezes, para se pronunciar sobre crimes eleitorais do Bolsonaro. As motocicletas, por exemplo, são tipicamente crimes eleitorais, com o uso de dinheiro público para fazer campanha. O TSE, o pronunciamento foi frágil. Acho que, muitas vezes, o TSE foi brando e demorou. Mas, recentemente, tem adotado posturas mais incisivas, como que temendo uma quebra da democracia. Ou seja, o discurso do Fachin não se quebra, mas ele está preocupado. Então, mais recentemente, o TSE tem adotado. Você vê, essa semana, não, segunda-feira mesmo, o TSE adotou duas medidas importantíssimas. Uma foi proibir essa demagogia, essas bravatas do Queiroga em rede nacional de televisão, falando que o Bolsonaro tratou bem, enfrentou bem a pandemia. Que o digam 700 mil mortos. Que o digam atraso nas vacinas. Que o digam a falta de oxigênio na Amazônia. Que o digam as piadinhas escrotas do Bolsonaro. O Queiroga ia para a televisão para fazer isso, e o TSE entendeu que isso seria propaganda eleitoral, segunda-feira, agora, brecou. Foi uma atitude positiva. Aí, sim, aí é na hora, na lata, não é brando e é no tempo certo. Justiça que tarda, falha. Justiça não pode tardar, tem que... Outra decisão importante, que foi tomada também na segunda-feira, também ainda na presidência do Fachin, foi comunicar ao ministro da Defesa, esse general que parece que virou um golpistazinho, esse Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, da exclusão daquele coronel do Exército, o Ricardo Santana, do grupo de fiscalização do processo eleitoral. O cara, esse coronel do Exército, é um bolsonarista militante. É um ciberativista, um cara que está... É um ativista digital daqueles bem agressivos. E aí o TSE falou, não dá para ter esse cara aqui. Um cara que é um ativista digital, fazendo campanha para o Bolsonaro, demonizando todo mundo. Ativíssimo. Não dá para ter esse cara aqui no grupo de fiscalização do processo eleitoral. Então o TSE avisou ao Paulo Sérgio, ao general Bravinho, avisou ao Paulo Sérgio o seguinte, ó, dançou, pode tirar esse cara daqui. Olha aí, duas medidas positivas. Eu acho que isso é o que devia ter sido a tônica do TSE há mais tempo. Se tivesse dado umas brecadas naquelas motocicletas, com um gasto público enorme, exigindo dos governos estaduais todo um esquema de segurança, se tivesse dado uma brecada naquilo, já teria ajudado bastante. Se tivesse... Podia ter feito várias ações, transformar o Palácio do Planalto em palanque eleitoral, transformar o Palácio do Alvorado em palanque eleitoral. Então o TSE poderia ter sido, mas com isso eu não retiro nada da importância da ação do TSE nesse momento. O TSE está sendo um contraponto à onda fascistizante na sociedade brasileira. Isso é muito positivo. Não é para menos que o Bolsonaro está com tanto ódio da justiça. Está com tanto ódio do judiciário. Não é para menos que ele está babando o ódio contra o Supremo. Vive fazendo provocações essa semana mesmo, mandou beijinho para o Barroso. vive fazendo provocações contra o Alexandre, contra o Fachin, falando mentiras a respeito do Fachin, advogado da MST, não sei o quê. Então, o TSE e o Supremo são as contradições desse mundo. Viraram trincheiras de resistência, viraram os contrapontos, os freios, os tais freios em defesa da democracia. Isso é positivo. Vamos ver quais as próximas atitudes, porque a seleção vai ser barra pesada. Você vê. Esses caras não estão bobeando no uso da internet, das redes digitais, que de redes sociais já não tem muita coisa, das redes digitais, não estão bobeando. O TSE vai ter uma... O Alexandre, como diz o Bob Jefferson, o Xandão vai ter um trabalho lascado para controlar esse negócio, porque esses caras não vão titubear utilizando de todos os instrumentos, de todas as pessoas. Você vê agora, a pessoa da artilharia pesada virou a Michele, a Micheque. A Micheque agora é a que está vendo demônio para tudo que é lado. Então, é preciso da Maris, a Micheque, um monte de parlamentar distribuindo fake news à torta e à direita. Então, o TSE vai ter muito trabalho. Xandão, como diz o Bob Jefferson, vai ter uma trabalheira lascada. O Alexandre de Moraes tem sido alvo preferencial dos ataques de Bolsonaro, mesmo porque ele que está à frente de vários inquéritos que tem Bolsonaro como alvo de investigação, inclusive. Moraes 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 Moraes